Então, eu sou a Aline, eu na verdade sou engenheira ambiental de formação, eu já atuei por 17 anos como engenheira ambiental, mas na área pública, né, eu sempre fui funcionária pública, tanto do setor municipal quanto do estadual aqui no estado de São Paulo. Eu sempre trabalhei como assistente técnica, né, na área ambiental. E aí eu resolvi mudar um pouco de áreas e ir para a área privada, e eu sempre gostei do paisagismo, tanto quando eu trabalhei no setor municipal, eu tinha feito alguns cursos, já tinha trabalhado com arborização urbana, né, então eu sempre gostei dessa área, dessa parte mais de vegetação também. E aí eu resolvi começar a abrir uma empresa, agora minha empresa chama Ambiência, e eu resolvi abrir essa empresa de paisagismo, e também trabalho especificamente também com jardim vertical. Sou franqueada da empresa Infinity, que tem um sistema diferenciado de montagem de jardim vertical, então hoje eu estou atuando como paisagista e especificamente com jardim vertical. A engenharia ambiental, na verdade, eu comecei, foi meio acaso, porque já faz um bom tempo, né, que eu já, que eu fiz, eu comecei a faculdade em 2001, né, então já são mais de 20 anos aí, então na época era um curso novo, eu não conhecia, tinha acabado de abrir aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro, e eu conheci, fui olhar como que era o curso, gostei, e eu acabei me apaixonando e falar, olha, não sei se eu teria feito uma outra faculdade, né, porque é muito interessante também nessa questão até de áreas verdes, de mata ciliar, né, até a questão de gerenciamento de resíduos, licenciamento ambiental, então assim, é vasto a engenharia ambiental, né, são muitos assuntos, e eu trabalhei como engenheira ambiental especificamente por 17 anos, agora que eu tô indo mais pro paisagismo, mas sempre tentando trazer a engenharia ambiental também, ah, em tudo, né, porque sem o visual é tudo, né, pra, porque pros clientes que às vezes não é da área, às vezes não conhece a espécie, conhece as plantas, então, montar e ter uma, a pessoa conseguir ver como vai ficar o jardim, é, ou mesmo o jardim vertical, é, é muito interessante, né, ter esse visual e é super rápido, né, você vai, tira foto do cliente, faz a montagem, encaminha pro cliente, ele se encanta, né, com, com o trabalho e consegue visualizar o que realmente eu tô propondo, né.